As redes sociais do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá já contam com milhares de internautas que diariamente acessam nossas plataformas digitais e acompanham as atividades desenvolvidas pelo Judiciário amapaense. Ampliamos nossa interação com o público e os operadores do sistema de justiça por meio do Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Além de informar em tempo real, os aplicativos asseguram a boa prestação jurisdicional em tempos de pandemia da Covid-19. Siga, curta, comente e compartilhe você também. Indique nossas redes sociais para a sua família e amigos. E obrigada pela parceria de estar sempre conosco e em tempo real.